Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, acabou de lançar a Gartel of Bambam 4. Vamos jogar, que eu tô muito ansioso pra esse jogo. E vamos que vamos, galera. Olha só, já apareceu já o castelo daqui em Buncelia, mano. O babá é procurando seu filho desaparecido. O tempo é uma questão delicada. Clica no relógio pra avançar o tempo. Olha só, começou a aparecer aqui uns carrinhos, né? Coisas que não tinha aparecido antes. O portão abriu. Galera, já vai deixando muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui. Tem vários vídeos sobre Gartel of Bambam aqui no canal. Sobre os jogos de terror em geral. Então se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo, tá? Enfim, olha só se nós Loceline. Beleza. Mano, não reparei mais nada nessa última foto não, galera. Eu vou tentar jogar esse jogo várias vezes. Observando vários e vários detalhes. Olha só quem tá aqui. Se não é a nossa amiga Opila Bird. Nossa, no caso, a filhote da Opila. Eita! O chama-ataque e o toma-ataque tá aqui. Mentira! Porque eu já comecei o jogo já levando jumpscare. Tá de sacanagem. Os primeiros segundos de gameplay do jogo, eu já levei a minha primeira jumpscare, galera. Mano, tá de sacanagem, velho. Tô acreditando nisso. Os primeiros segundos de gameplay do jogo, eu já levei uma jumpscare. Tá, vamos lá. Esse jogo, galera, parece que tá mais leve que o outro. Então já sei que vai aparecer aqui. O chama-ataque e o toma-ataque tá vindo atrás de mim. Nossa, mano. Ele tá tremendo muito a tela. Ai, o drone. Cara, eu queria muito olhar pra trás. Ai, eu não consegui ver. Esse bicho tá vindo atrás de mim ou não? Calma, Gão. Calma. Por onde que eu vou agora? Ah, eu vou reto. Não, não dá pra ir reto. Calma, calma. Bicho. Tá muito perto de mim. Eu tô tentando correr o mais rápido que eu posso, galera. Ai, ele tá ali. Tô vindo uma porta nova. O que que eu faço? O que que eu faço? Ai. Corre. Ai. O chama-ataque ficou bem aqui. Caraca, que início foi esse? Mano. Que início foi esse? O que será que acontece, galera, se eu chegar aqui perto do chama-ataque? Será que eu vou levar uma jumpscare? Vamos testar. Olha. Não levo uma jumpscare. Eu queria chegar perto dele. Mano. Que início foi esse? Caraca. E olha só. Parece que vamos ter algumas missões aqui bem legais. Na qual eu vou ter que ficar segurando a nossa migopila. E, por exemplo, colocá-la aqui. E fazer algumas coisas. Olha. Não. Ela vai ficar me seguindo? Olha. Nesse caso, ela vai ficar me seguindo. Então, o que que eu posso fazer? Talvez colocá-la ali em cima. Que talvez ela tenha medo. E não venha atrás de mim. Então, eu vou colocar você aqui. Mano, eu consegui ficar preso junto com ela. Preso. Isso. Ela ficou com medo. Isso mesmo. E agora, eu mexo com o drone. Caraca. Os puzzles agora estão muito legais. Olha isso, mano. Agora, os puzzles estão incríveis, tá? Sempre foram, eu vou ser sincero, né? Eu não posso deixar o pila aqui. Então, eu vou ter que pegar ela de novo. A babyopila agora virou a nossa babyopila. Eu não consigo levar ela, não. Pula aqui. Ai. Eu não consigo pegar o pila de novo, galera. É. Estou achando que o pila vai ficar aqui para sempre. Então, eu vou deixar ela aqui. Vou sair andando sem ela mesmo. Beleza. Temos dois caminhos. Os dois caminhos vão no mesmo lugar. E olha só. Isso aqui é um controle de um novo drone. Que isso? Parece que colocaram a gente em algum lugar e estão arrastando a gente. Oxe, mano. Caraca, guys. Estão levando a gente para um lugar muito escuro. Que eu nunca nem vi, inclusive. Obviamente, né? O jogo acabou de lançar. Olha, temos um botão de negativo. Escute, criminoso. Essa atuação de você estar inconsciente não vai funcionar comigo. Eu vou ser um prisioneiro. Agora você é um prisioneiro. Parar o que for mandado sem questionar, entendeu? Caraca, é o cheiro de todos. Agora a sua primeira tarefa é muito simples. Vou fazer perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. E você responderá usando os botões à sua esquerda ou na sua direita. Olhando para frente. O botão da sua direita é sim. E da sua esquerda é um não. Caraca, galera. Sendo entrevistado pelo xerife todo. Alguém trancou todos os criminosos no pântano no nível acima. Foi você? Foi, foi o cumpre. Você economizou muito tempo para alguém que precisa de cada minuto à mão. Então, obrigado por isso. Essa pessoa não deve ser mencionada. Continuando. Como assim, galera? Será que é eu ter visto e conversado com ele? Eu já vi. Então, vou colocar que sim. Sério? Estou surpreso que você ainda esteja inteiro. Terceira pergunta. Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? É o Shinger Flynn, mano. Realmente, eu estou achando que o xerife todo isso vai nos ajudar, galera. Quarta pergunta. Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Esse aqui é o monstro Jester. Não. Eu não sabia. Você deve ter vindo dos andares de cima. Caraca, o monstro Jester vai aparecer. Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Esse ali é o Neb Neb. Já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Sexta pergunta. Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Não. Espero que a resta das suas respostas tenha sido tão sinceras com a resta. Certo. Pega as suas coisas de trás e saia da sala. Então mostramos aqui apenas o nosso drone. Vamos sair da sala. Galera, essa aqui é a primeira aparição do xerife Tolderser. Que despeço de tempo? Você nem trabalha aqui. Que diabos você está fazendo aqui tão fundo, afinal, meu parceiro? Sabe de uma coisa? Siga-me. Podemos conversar melhor lá dentro. Não é muito seguro aqui fora. Galera, olha só. Tem tipo marcas de cirurgia aqui no meio do xerife Tolderser. Parece que ele foi aberto. Cuidado. Aqui não é muito resistente. Está com a cara que isso aqui vai cair, galera. Juro. Mano, que da hora, mano. O xerife Tolderser, velho. É a primeira aparição do xerifão, galera. Que legal, velho. Olha a cara dele. Que bizarro. Mano, muito maneiro. Achei legal demais. Beleza. Será que ele vai apertar o botão sozinho? Olha, ele apertou o botão. Bem-vindo ao reino. Esse aqui é o reino da Kimbunselha? Mentira. Olha a parede dos novos monstros, inclusive. O lugarzinho para tocar a fita que eu vi ali. Não cabe a mim decidir o que vai fazer com você, parceiro. Precisamos falar com a rainha. E quando fizermos isso, mostre respeito. A primeira aparição da Kimbunselha está bem ali. E, galera, eu lembro que durante as teorias, muitas pessoas também comentaram sobre isso. De talvez a Kimbunselha está trabalhando junto com o xerife Tolderser. Na minha cabeça isso não fazia muito sentido. Mas agora faz um pouco de sentido para mim, hein? Realmente. Agora tudo começa a fazer um pouco mais de sentido, galera. Olha só a primeira aparição da Kimbunselha. Como é que ela é gigante. Vossa majestade, eu terminei de interrogar o novo prisioneiro. E como você clicaria a eficácia dessa interrogatória? Em uma escala de 1 a 10. Zero. Eles não falam muito. Eu acho que vieram da superfície. A superfície? Isso é novo. Eles disseram o que eles estão fazendo aqui embaixo. Eu não sei o que não. Acho que sei. Um pai é preocupado. Pode identificar outro pai preocupado. A quilômetros de distância. Aqui em Bonsalha parece ser um monstro muito legal, galera. Eu ouvi os gritos e o estrondo vindo de cima. Você está aqui em busca do seu filho. Temo que você não encontrará ele aqui. A maioria dos humanos parou de vir para esse andar há muito tempo. Podemos ajudá-lo a levá-lo de volta aos andares superiores. Mas permita-nos apresentar primeiro. Eu sou a rainha Bonsalha, a governante do reino. Esse é o xerife Toderset, o protetor e único cidadão do reino. Ele é o xerife único cidadão. Tá bom. Peço desculpas em nome de mim e do xerife pela recepção meio rude. Nós temos andado um pouco tensos ultimamente. Tenho certeza que você pode nos entender. Como está o elevador voltando, xerife? Não muito bem. E está faltando algumas partes cruciais. Três, para ser exato. Você sabe onde estão essas partes? Sim, nossa, vossa majestade. Eu estava ocupado demais anteriormente para ir coletar elas. As próximas horas serão difíceis para todos nós. Mas essa não é a sua batalha, pai. Xerife, acompanhe o pai e vai pegar as partes que faltam. Vamos atrás das partes do elevador, então, né? Mas, vossa majestade, devemos nos concentrá-lo e protegê-lo. Você vai sim, assim que todos os dois voltarem com as partes das mãos. Acho que é proteger ela, né? Não a gente, agora que eu percebi. Certo. Você ouviu a moça, vamos para a estação, meu parceiro. Olha só, xerife todo esse daqueles... Aqueles... Supríveis. Você sai muito bem para alguém que não pronuncia nenhuma palavra. Você sabe disso? Olha só, quebreceu. Você não foi nossa amiga, o Pila! Talvez eu devesse falar menos. Muito do que a rainha disse realmente minimizou nossa situação. Estamos em apuro. Muitos apuros. Galera, depois eu quero muito explorar isso aqui. O bobo da rainha saiu do controle. Mas não importa o que aconteça, ele não pode fazer a rainha rir. Se não, o que está aí na sua bolsa escapa e todos nós morremos. O que será que tem dentro da bolsa da Kimbunselha, galera? Mano, olha só. Esse aqui é enfermaria. Ai! Eu soltei o bicho, sem querer. Galera, esse aqui é o rino da Kimbunselha, mano. Que da hora! Galera, depois eu quero vir aqui e dar uma explorada por aqui. Eu acho que o xerife Toderster vai nos acompanhar durante todo esse capítulo, mano. E isso vai ser muito, mas muito insano. Realmente vai ser muito da hora. Vamos que vamos, galera. Mano, eu não estou nem acreditando que o xerife Toderster é literalmente o nosso amigo dentro do jogo. Mas beleza. Olha só. Tá bonito. As três partes do elevador estão espalhadas por três centrais, a quais podemos chegar usando esse antigo sistema de teleporte. Eu acredito que dois ingressos por passageiro, dois pra mim e dois pra vocês, e dois para o pequeno bicho aqui. Deve ter alguns espalhados por aqui. Deve ter alguns espalhados por aqui. Olha, eu já encontrei um cartão. Vou pegar esse cartão pra mim. Achei um ingresso. Eu usei outro ingresso. Ah, na verdade aqui é mais uma folha. Depois a gente vai vir aqui e vamos ler isso aqui com mais calma. Deixa eu ver se eu acho mais outro ingresso. Mais algum espalhado aqui, ó. Achei outro ingresso aqui em cima. Dois, eu preciso achar quatro, na verdade, né? Achei outro aqui. Três. E quatro. Mano, apareceu um monstro aqui ou foi uma impressão minha? Galera, deixa aqui embaixo nos comentários. Pareceu muito que tinha aparecido um monstro ali. Agora vamos colocar aqui os bilhetes. Dois. Três. Quatro. Beleza. Já consegui pegar todos os ingressos. Quatro ingressos. Galera, se liga só nisso aqui. Temos aqui uma placa de procurado. Eu tenho que passar pra cá agora. Mano, vamos lá. Eu acho que ainda vai faltar um bilhete, mano. São seis bilhetes, na verdade, eu acho. Aqui é travado. Aqui eu não consigo entrar. E tem outro bilhete bem aqui também. Peguei todos os bilhetes. Agora sim, são dois bilhetes pra cada. Inclusive, pra mini opila. Beleza. Agora sim. Opa. Ué? Não consigo entrar aqui, não? Ô, louco! All aboard. Todos a bordo. Beleza. Vai para o setor marcado com a seta da cor amarela. Qual que é a seta da cor amarela que eu não tô vendo aqui, gente? Cadê? É esse aqui? Mano, qual setor com a cor amarela que eu não tô vendo, gente? Mano, o housing sector é onde nós estamos. Então, pra cá, vai. Será que foi o lugar certo? Beleza. Sabe, aqui eu não sou confusão, parceiro. Realmente eu tenho. Eu realmente eu. O que é um enorme sapo, Rippet, de um chapéu protegendo uma rainha canguru gigante de cor rosa. Depois de ter jogado aqui, que foi trash, como se fosse um lixo. Eu estava sem esperança, sem rumo, com frio e a milhas de distância da superfície prometida. Resumindo a história, eu fui encontrado e aceito no momento mais baixo. Foi então que me declarei o protetor supremo da rainha. É uma causa digna de luta. Indivíduos de bom coração merecem proteção. Caraca, então quer dizer que o nosso amigo xerife Todder seria um... Ele não é somente um sapinho. Ele é o sapo. Ele é o xerife. Esse monstro é incrível, galera. Essa é a verdade. Beleza. Estamos aqui, parceiro. Vamos terminar com isso. Caraca, mano. Acho que o xerife Todder vai me levar pra tudo quanto é lugar. Caraca! Acho que eu vou encontrar o xerife agora. A parte que precisamos deve estar na sala de administração. Nos corredores de ventilação. Mas parece que a porta está trancada. Na verdade, mano. Tell Joker. Eu esqueci o nome de Tell Joker. Na verdade, o nome dele é outro nome. É Bitter Jiggle. Bitter Jiggle. Caraca, velho. Ele... Nossa, mano. Tem outro nome. Beleza. Novamente, aquelas missõezinhas incríveis que eu vou ter que pisar. E eu acho que eu vou pisar da nossa incrível amiga Opila. Cadê a nossa amiga Opila? Ela ficou pra trás. Oi, Opila! Como você está? Galera, eu achei isso aqui muito maneiro, velho. A gente vai precisar da Opila pra fazer várias coisas. E tipo assim, pelo que parece, a gente sempre vai ter que colocar a Opila no meio de... De coisas que ela não pode cair, sabe? Eu não sei explicar muito bem. Tipo assim, lugares que ela pode cair. Quando é muito alto, na verdade, ela não consegue cair. Essa que é a verdade. Beleza. Vamos pegar a nossa amiga Opila, senão ela vai ficar presa aqui. Será que eu consigo mexer aqui também? Aqui não acendeu ainda. Ah, Opila vai ficar bugada aí, parada. Nossa, e o xerife também, mano. Nossa, incrível. Tá, vamos entrar aqui. Qualquer chance aqui vai dar ruim, velho. O que? O que está acontecendo? Fecharam a luz aqui. Fica aí, não se mexa. Vou descobrir uma maneira de abrir a porta. Sabia que ia acontecer alguma coisa. Não se mexa. Não se mexa. Ele falou não se mexa. Olá, eu sou uma cobra faminta. Você tem alguma comida? Sabia que ia aparecer outros monstros? Mentira! É a aparição do gêster, velho. Olha isso. E agora? Abre! Abre! Prepara esse passeio atacado. O monstro, o xerife atacou o gêster. É, caraca. Isso, amigo, era o bobo da corte sobre o qual eu estava falando. Ha, o Aka Beetle Eagle. Agora você sabe que não estamos no reino. Vamos pegar a peça e sair daqui. Caraca, galera. A porta abriu também. Ô, louco! Essa aqui é uma daquelas salas do trailer. Consense Danger. Como assim? Não posso cantar? É isso? Espera. Eu conheço meus inimigos. Estamos sendo perseguidos. Caraca, o xerife está nos protegendo em alto. Essas saídas já estão... Já levei jumpscare. Como? Eu nem queria levar uma jumpscare desse jeito. O que é isso? Não era para ter levado uma jumpscare assim, velho. Caraca, galera. Mano, já levei a jumpscare incrível agora. Pelo amor de Deus. Foi a jumpscare. Não foi qualquer jumpscare, não. Foi a jumpscare. A delineza está ficando. Vamos lá. Ele não vai explicar? Cara, como é que eu vou passar agora? Eu não sei. Cara, como é que é, velho? Aff, mano. Eu queria ter escutado o xerife falando de novo, galera. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Na verdade, está escrito ali. Eu acho que o passarinho não pode fazer barulho. Então eu acho que eu tenho que levar ele na mão. Porque se o passarinho fazer barulho, galera. Eu acho que vai... Vai chamar a atenção da galera. Vou testar, vai. É. Mano, como que eu vou passar dessa fase? Eu ainda não sei. Galera, esse aqui foi o primeiro capítulo do nosso vídeo de Gartel Fubama 4. Se inscreve aqui no canal. Em breve eu vou postar parte 2 desse vídeo, demorou? Então se inscreve aqui. Vai sair muito vídeo no dia de hoje. E, enfim, continuação sai já já.